Bom, como estamos entre português speakers, vamos falar em português não, simplificar para todo mundo, para o pessoal poder falar com boca cheia. Ai, ai, ai. Ok, gente, vamos fazer uma oração inicial? Sofie, 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 sofie quieto, não, o papai vai rezar. Vamos então tranquilizar, agradecer essa oportunidade fraternal de estarmos juntos, almoçando, refletindo a doutrina espírita em nossas vidas, a oportunidade de ter esses espíritos amigos a nos rodearem, nos permitirem compartilhar conhecimentos, experiências, nesse tema tão significativo que é a família, em especial a relação conjugal. Querido Pai, pedimos que ilumine nossos trabalhos desse dia, pedimos que ilumine nossas mentes, nossas palavras, e nos permita sair daqui com mais possibilidade de encontrar a felicidade e aplicá-la junto ao conhecimento aqui compartilhado. E assim seja. Quase R coolar... Você vai ficar assim, meu, você vai me matar assim, cara. Não. Pergunta, quer tentar? Vocês podem perguntar. É, tirar ele do papai, não. Ah, você fez. Eu tenho que pensar. Falei. Vem aqui, vem puxar os caixinhos aqui. Ah! Mais uma colhera. Mas obrigada, Fe여. desde aquela hora ele começava a querer dormir aí ele lembrava e começava a chorar de novo daqui a pouco ele acalma então gente, vamos fazer uma breve recapitulação esse é o material vindo do projeto Espiritizar que está disponível lá no site, no Youtube então todos fiquem à vontade para poder pegar o material a Líria é psicoterapeuta e familiar há tantos anos, tem muito conteúdo o material também deve estar saindo o ano que vem em livro então, eu acho que o Vitor nunca participou ainda não então vou dar uma picture o que é que a gente está falando aqui a nossa sociedade ainda está imersa muito na inconsciência do mito romântico como que isso se reflete na relação conjugal? como é que nós percebemos o casamento nos dias de hoje? ainda falta a maturidade das pessoas em buscarem felicidade e venciam o mito do casamento ideal originado dos contos e fadas e essa é a grande verdade que nós vivemos as pessoas tentando buscar essa... esse conto de fadas desde o casamento até... Ei, Noah! Você vai cair, Noah! Cuidado, Noah! Não fica, ele está bem na frente Sof, você não acabou de comer ainda? Eu não vou comer mais E a grande verdade é que acaba descobrindo o que todo mundo quer salvar o príncipe encantado e no fim acaba descobrindo que é uma bucha Então, a ideia de casaram-se e viveram felizes para sempre E é uma verdade para nós que somos brasileiros inclusive, ali ele lembra aquela situação das novelas do Brasil novelas sempre acabam felizes no Brasil parece que as pessoas acabaram lá viveram felizes para sempre depois daquele último episódio É, que só mostra eles se juntando, né? O depois... Aí... Mas qual que é a realidade? A realidade é que o príncipe, a princesa acaba se tornando o sapo e a bruxa porque... por causa dessa imaturidade E aí as tendências, as brigas situações... Não, isso não é legal As situações que levam a família a se sentir extremamente... Vai? Vai, vai, vai tudinho Papai tá aqui Papai tá aqui Ele tá muito cansado Então, esse desejo essa busca pelo esposo ou a esposa ideal versus o esposo ou a esposa real As almas gêmeas A ideia de almas gêmeas mulher e homem da minha vida ainda existe Vou encontrar o homem da minha vida Porque a hora que encontra é legal Dura ali até o casamento e depois começa a encontrar que a pessoa também tem suas dificuldades A gente cria a ideia da idealização no campo das potencialidades das pessoas Mas a verdade... Isso é só uma ideia que existe É um potencial a ser realizado É o que eu desejaria que a pessoa fosse mas não necessariamente o que ela realmente é No campo da realização a ação para se tornar real concreta a ideia Também está no plano das possibilidades E a ideia ou ideias podem ser realizadas ou não É, não é? E ainda há o eu idealizado mascarado O que é o eu idealizado mascarado? Ninguém lembra? Isso Quem que lembra? Exatamente o que faz isso Não, mas dá um exemplo Ah, de achar que eu não comendo erro O que eu faço está correto E que é só outra pessoa que está errada A pessoa não reconhece o que eu faço por erro Na prática a gente pode ver muito isso acontecer num relacionamento entre namorados É muito comum isso acontecer A pessoa se mostra aquilo que ela não é de verdade Então é o que a gente sempre fala Você descobre a mulher que você casou depois você casa então ela Meca 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 Eu vou ter essa nossa fala O outro ponto é que a gente não está exposto a todas as dificuldades A gente experience o pessoal você se encontra você se encontra e aí E, comumente, idealizamos melhores do que somos. A gente conta, a gente quer dos outros, muitas vezes, o que a gente acha que a gente tem. As máscaras, elas não se sustentam, como nós bem sabemos. E a tendência é elas caírem. O outro idealizado é o que eu penso e quero que elas sejam. E, comumente, idealizamos o outro com qualidades que deveria ter. E com limitações que ele não deveria ter. Então, a gente quer o ser perfeito, o outro lado. E o eu real? É a forma como eu sou realmente, com limitações, potencialidades e possibilidades. Já realizadas ou a serem realizadas, desenvolvidas. O outro real é a forma como o outro é realmente. Com limitações, potencialidades e suas possibilidades também. Já realizadas ou a serem desenvolvidas. Como é isso, então, numa relação conjugal? Nós falamos, então, tem o eu real, o eu ideal. Que é um idealismo. Tem o outro real versus o outro ideal. Como é idealismo? Isso gera uma relação de quantas pessoas? Com quatro pessoas. Nós temos a relação entre o esposo ideal e o real versus a esposa real e a ideal. E essa relação é que começa a gerar os conflitos. Por quê? Porque o esposo que eu me idealizo, que era a esposa idealizada. E a gente fica o tempo todo fugindo disso daí. E a hora que o esposo ideal vê a esposa real, gera conflito. A esposa ideal, vê o eu real, gera conflito e assim por diante. Sem nem contar os conflitos pessoais de cada um. Que obviamente impacta grandemente. Então, essa parte do outro lado. Se não, a gente vai gastar muito tempo. Vou passar a versão. A experiência, então, é uma experiência de desafio. O casamento, uma relação conjugal, é uma experiência de desafio. A relação verdadeira de amor não vem pronta como pensamos. Aqueles que acreditam no amor romântico do conto de Faro. É realizada gradativamente por meio de exercícios no dia a dia do casal. Nessa experiência de desafio chamada casamento. Coisa que a maioria de nós já sabe. A gente sabe que a gente constrói o casamento. Inclusive, até que em casa, na igreja, até o próprio padre. Às vezes fala, como o seu casamento se constrói no dia a dia, etc. É que a gente continua idealizando. A gente continua vivendo essa... Sophie, você não vai assistir uma heliropônio. Ponto. 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 Tá? Se você não comeu, você não vai mais assistir. É só... Só a Ana Clara que vai assistir sozinha. Então, nós temos três opções. O mal maior, o mal menor e o bem maior. Quem lembra o que é cada um? Quem lembra o que é o mal maior? Aquela briga constante, aquele casamento tóxico, doente. Que gera, inclusive, doenças físicas, psicológicas, extremamente graves. Emocionais, né? Extremamente graves. E a gente vê isso muito nos casamentos de antigamente. Era muito comum isso acontecer. As pessoas só se separiam no... Acreditavam no que o padre falava, porque até a morte não se separa. Então, a pessoa vivia lá, naquilo lá, até morrer. O mal menor é o caso da separação. É uma situação tóxica, dolorosa. E o que a gente faz? Separo. É melhor que o mal maior, irmão? É melhor que o mal maior. Porque, pelo menos, eu estou liquidando alguma coisa que já tinha acabado. Mas a grande solução é o bem maior. É buscar o desenvolvimento das virtudes que nos ligam ao bem maior. E o que seria o bem maior? É essa relação voluntária, amadurecida, de dizer que o outro não é ideal, como eu desejaria, que tem as suas dificuldades, tem as suas potenciais e as suas possibilidades. Assim como eu também tenho, deveria me sentir. Ou seja, o outro é o aprendiz da vida, tanto quanto eu. E aí, nessas virtudes, nós temos o amor incondicional, a renúncia, a compaixão, a macidão e a humildade. Como as cinco joias que auxiliam o relacionamento conjugal a se amadurecer e viver de forma madura essa experiência de desafio. Tchau. Meu amor de Deus. Está acabando com as minhas costas, fica se jogando para trás. Pode vir no chão dele. E aí fica o convite para todo mundo assistir depois a videoaula, para lembrar o que a Lili fala sobre essas cinco... Senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Não, 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 não. O que a gente já passou? E passou isso também. Passou um texto lindo do nosso querido Emmanuel falando sobre essa visão imatura do casamento, vivendo e aí criando o cárce, né? Criando... Ambiente tóxico... Ambiente tóxico... Não é pau. Não é pau? Piquinha, pão? Ah, tá bem, não é pau. Então, pontos importantes. Então, para desenvolver essa maturidade e começar a trabalhar exatamente a relação conjugal de forma madura e desenvolver as virtudes, exercitar essas virtudes? Não. Não. É necessário esforço e dedicação de forma colaborativa e ou sugestiva. O que seria a forma colaborativa? Vocês lembram? Mãe... 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 Ela? Ela? Exatamente. Os dois laborarem pelo trabalho a ser feito, porque uma relação é conjugal, são dois, não é um. Então, colaborar, como a Renata bem colocou. E a sugestiva seria quando, em geral, apenas um está disposto a trabalhar e o outro, o que a gente fala, está em um estado de inconsciência muito elevado e se afasta de fazer o trabalho que é necessário. Você está tentando fingir essa pergunta. Mas nem ele está conseguindo. Ele se joga e não consegue fazer cara de bravo. Ele está mandando o bravo. Então, como é que a gente pode ajudar uma pessoa que não quer colaborar? Fazendo sugestão. E essa sugestão, em geral, vai acontecer através do nosso exemplo. Obviamente que o trabalho deveria ser focado na horizontal, de colaborar e sugerir, de forma colaborativa e sugestiva. Eu e você, nós. De igual para igual. Sem nenhum se colocar. Aí alguém pode falar assim, mas Eric, a gente nota, por exemplo, que o meu cônjuge é muito materialista, muito afastado dessa visão espiritual que a gente tem. E que está profundamente imerso em ter, ter, ter. Você já está pegando a chá, já comeu o pudim e já vai embora. Eu estou com certeza. E isso é importante, porque a partir do momento que nós compreendemos que uma das pessoas, ela não está no momento ainda de desenvolver essa colaboração, e muitas vezes não aceita a nossa sugestão, não nos impede de continuar colaborando. Não. Não, ele ia pegar o fio. Conheço, já deu longe. Ele foi fazer graça, olha que ele me olhou bem na cara. Não, Didi, não. Não, Didi. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Bom. Então, vamos em frente. E, de novo, esse processo, ele demanda que principalmente cada um individualmente desenvolva, principalmente aquele que está mais acordado para o dever consciencial. Desenvolvimento de autoestima, saber que é capaz. Por que a autoestima é importante? Para evitar permissividade. Vamos dizer um caso de uma mulher que já está preparada a buscar isso, mas tem uma casada com um homem que é extremamente agressivo. seja de forma física ou seja de forma psicológica. E a pessoa tem que saber que ela é melhor que aquilo. Ela não é aquilo que o outro passa. Ela tem que ter autoestima de não concordar com aquela coisa. Não ser permissivo com aquilo. Ter a autoaceitação. A gente poderia dizer também que faz parte da confiança, sim? Faz parte da confiança, sim. É necessário para desenvolver a autoestima. É uma forma de... Não tem como desenvolver uma isoladamente, como todas as virtudes. São sentimentos básicos, mas importantes para que aquelas virtudes que nós falamos antes sejam a confiança. A autoaceitação, a autoconfiança, né? A autoaceitação é conseguir identificar-se com o eu real e parar de ficar idealizando. A autoconfiança, como a Renata bem colocou, é necessário confiar que sou capaz, valorização de novo. Uma pessoa que só te bota para baixo, só falaram mal para você. E o autorrespeito? O autorrespeito é importantíssimo nesse quadro. Porque a pessoa que não se respe... Ei, não. Não é verdade ser choro. Eu te conheço. E o autorrespeito, né? O autorrespeito é extremamente importante no sentido de conseguir identificar essas situações que me afetam claramente e eu mereço mais. O que é isso? Papai. Oi, mamão. Não, papai. Pega o controle lá para mim. O carro é o dedo. Pega o celular lá para o telefone. Pega o controle lá para o telefone. Não, papai. Muito bem. Pega o celular lá para o telefone. Pega o celular lá para o telefone. Não tem como, cara. Você está com a boca na coluna. Agora quieto. Fica quietinho aí, ó. Fica quietinho assim. Não se joga para trás. Isso. Então, pontos importantes, relembrando, desses exercícios é reconhecer que cada um tem a sua individualidade. E a relação é o que fica comigo, que fica compartilhado entre os dois. Então, entre os desejos e gostos da esposa, também tem os desejos e gostos do esposo. E a relação nós é os dois, mas eu não posso aniquilar isso daqui de um ao de outro, porque o que é esse processo? Esse é um processo de convergência, trabalhar com as coisas que nós temos no mundo. Não somos um só, mas cada um tem sua individualidade. Os conflitos, justamente, acontecem nesse movimento de individualismo e autoanulação do casal. Então, o que seria o individualismo no relacionamento? Então, dentro daqueles quadrinhos que gostos e desejos, como é que se comportaria o individualismo, o marido individualista? Ele vai aniquilar os gostos e desejos da esposa e vai sobrepor os dele. Como se ela goste, inclusive, das coisas que ela não gosta. É, pode acontecer. Eu estou só dando o exemplo. Mas, e a autoanulação? Como é que ela acontece? Os dois e três, né? É, tipo, você abre mão também dos seus desejos, das suas vontades, para não bater de frente com o outro. Exatamente. É uma interpretação da doença. Exatamente. Mas isso também depende, se você renuncia sem sofrer, é uma coisa. Você reprime o seu desejo. A autoanulação é a má interpretação. Não é isso? Se você se adula, mas sofre internamente, né? O que é a renúncia? Vamos lembrar. Como é que é a interpretação da virtude de renúncia que a gente já falou? É renunciar ao quê? É renunciar a si mesmo? É renunciar a o quê? De tudo que a gente falou até agora. É renunciar o outro ideal que eu quero. É renunciar a pessoa que eu desejo para aceitar aquela que está à minha frente, para ser o meu próprio. Isso é renúncia. Renunciar o perfeccionismo que ainda existe dentro de mim, né? Não vai parar mesmo. Eu vou te botar na chave. Aí você vai começar a chorar, vai atrapalhar a vergonha. Não tá, Júlio? Não vai, não vai. Então, um exemplo de autoanulação, né? A esposa que se autoanula e o esposo individualista dominador. É isso que vai acontecer. Ele vai se impor sobre ela e ela cada vez mais vai se deixar ser dominada. Então, naquele gráficozinho, o marido vai literalmente aniquilar todos os gostos e desejos dela e ela vai impor os dele. E, obviamente, que o recíproco é verdadeiro, só para não ficar parecendo que é só o homem que impõe. Existe mulher dominadora, como a gente sabe. E assim, impõe do mesmo jeito. Vai lá, os dois e dois... Tem uma pessoa que chegou para estragar a palestra. Também conhecida como feminista. O feminista. Toda vez que eu... O feminismo, que é o culto só... Muito bem. A gente parou mais ou menos aqui, um pouquinho mais para frente. Isso que gera, inclusive, o processo de divergência dos casamentos que nós vemos cada vez mais comuns hoje. É... Fica aí. Pelo menos eu estou chorando muito. É... É o mal menor. É o mal menor. Então, esse processo de divergência gerado pelo orgulho, individualismo, onipotência, se é prepotência, insegurança, autoanulação, raiva e mal. E, nos dias de hoje, nós vemos que cada vez mais está comum o processo de aceitar o bem menor. Só que a superficialidade cada vez maior disso... Claro que o bem menor é melhor do que o mal maior. O mal menor, perdão. O mal menor é melhor do que o mal maior. Por um simples motivo. Você não quer... Ninguém quer ficar doente mais numa relação doentia. Mas a superficialidade que se leva a isso é... Nós vemos nessa sociedade que pessoas se casaram cinco, dez vezes. E como se fosse uma coisa comum isso fazer. Por quê? Porque é descartável. Que nem eu troco de carro, que nem eu troco de roupa, troco de esposa. Ou de esposo. A gente, inclusive... Acho que é até assim, que eu tive com a gente, mulheres que não têm. Uma coisa que eu já tenho ouvido falar há um tempo. As pessoas que fazem festas enormes e comemorações desproporcionais para celebrar um divórcio. Você lembra de um divórcio como se fosse uma conquista enorme. Como se fosse uma coisa boa e positiva. Fiquei chocada. Eu já tinha visto várias... É muito triste. É muito triste, porque é uma sociedade muito materialista. E não é só uma questão de tipo... O divórcio, o caso, não é uma coisa que a gente fala assim, ah, não deu certo. Eu acho que é um pouco de falha. Porque se você se divorcia, às vezes eu se divorci por causa do outro. É pouco por sua causa também. Porque talvez você também não tenha tentado. Talvez você também não tenha se esforçado. Talvez você também não tenha dado três passos para trás. Respirado e usado a empatia ali. E tentado a melhorar o negócio. Então, eu acho que é uma perda de dois lados. Não que tenha que ser eterno. Para sair sempre um casamento. Não é isso. Mas, né? A criação de celebrar... O que eu acho que o mais difícil é os dois terem a consciência. Que o negócio não está legal. E se ajustar, trabalhar junto. A estrutura não tem consciência. Como o Eduardo falou. Um está mais louco do que o outro. Exato. Mas, como você falou, esse que está na justa, ele tem que fazer o seu papel de dar os exemplos. Ter compaixão. Ter paciência. De muita renúncia. Para ele... Humildade, mansidão. Olha... O que o Alírio fala, na experiência dele, como terapeuta familiar há muitos e muitos anos. Quase 20 anos, acho que sim. Eu falo que a grande maioria dos relacionamentos é assim, né? São pessoas... A maior parte das pessoas tem conhecimento. Aliás, uma das pessoas tem conhecimento e a outra não tem. E é óbvio que a pessoa que tem conhecimento, ela tem mais responsabilidade. Porque se a pessoa que tem menor conhecimento, a gente falar que ela tem a mesma responsabilidade, então a gente pega tudo, as literaturas, joga tudo no lixo. Porque a gente fala assim, ó, a ignorância é tão bom quanto conhecimento. E não é assim. Nós precisamos compreender que quem tem mais conhecimento, quem tem mais preparo, está com uma maior responsabilidade. Principalmente na parte sugestiva. Claro que pode continuar colaborando, mas só que, obviamente, que não vai existir o co. O labor vai ser muito maior do seu lado. O Alírio fala isso no livro... O significado das leis divinas... O significado das leis divinas em nossas vidas? Tem três exemplos. Um exemplo profissional. Isso. Ele fala que, principalmente quem tem responsabilidade, tem que exercitar a virtude... A virtude ligada à verdade. A autenticidade. A autenticidade e começar a alertar e informar, a sugerir ao outro, é o que ele está tendo na comportamento do outro. Então, não pode se esquivar na virtude da autenticidade. A melhor explicação do que é a virtude e a autenticidade foi feita por Jesus, se não me engano, quando Jesus nos disse... Eu não me lembro da introdução agora. Mas, se não me engano, se quis o que eu vos digo, dizer sim, sim, não, não. Fora disso, tudo será maligno. No sentido que ele fala, justamente, não existe meio sim, meio não. Então, uma pessoa, por exemplo, que é agressiva, eu não vou dizer que, ah, não, tudo bem. Sabe? A outra vem e pede desculpa depois de ter esfriado a cabeça, etc. Não vou falar tudo bem. É errado isso. A gente faz isso no nosso dia a dia, comumente. Uma pessoa faz um erro, eu viro pra ela e digo, ah, não, é tudo bem. É certo fazer isso? Isso é um meio não. Então, nós temos que não ser grosseira com a pessoa, não ser mal agressiva com a pessoa, mas tem que deixar claro, olha, eu não mudo minha opinião. Tava errado. E nem por isso eu vou dizer que tá tudo bem, porque não tá tudo bem. Foi errado o que você fez. Perdoe, dou a oportunidade novamente, sem dúvida alguma, mas não vou dizer uma coisa que não é. E isso é uma coisa muito comum. O deixar tudo bem acontecer, ah, tá tudo bem, passou já, e etc. A gente vai criando essa bola de neve, né, que vai aumentando, porque a pessoa vai criando um vício. Ah, vou fazer uma coisa errada, a outra vai falar, ah, tá tudo bem depois, né, depois eu ter feito errado, depois eu sofri a cabeça. Então, em casamentos muito prejudiciais, como o caso de agressivos, que o próprio livro fala, dá exemplo, um esposo agressivo fisicamente, se a esposa continua permitindo isso e falando que tá tudo bem, ele vai continuar fazendo. Porque ele está completamente inconsciente, mas ela já tem alguma consciência, ela já tem uma ideia do que fazer. É por isso que ela tem mais responsabilidade que ele. Pra exercitar essas virtudes, evitar que mais tarde ela se arrependa com uma agressão que pode, inclusive, custar a própria vida. Como a gente sabe que... Chega, 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 chega. Chega, 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 não é pronto. Tá, pronto, caiu de novo, pode chorar. Não, 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 não tá tudo bem, não tá tudo bem. Como eles dizem aqui, né, a senhora ou o que a gente dizem? Aí vem a pergunta, é possível termos relacionamentos sem conflitos? Será que é possível isso? Não é possível, exatamente. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. O Amiro faz, basicamente, uma esclarece com base em algumas passagens de Jesus, mas é exatamente isso. Nós vivemos num mundo de provas e expiações e precisamos compreender que enquanto nós não nos comportarmos como seres que ainda têm as suas dificuldades, compreender que os outros também têm as suas dificuldades, nós não podemos. A grande solução pra isso vem de como é que nós administramos o conflito. Então, o conflito foi gerado pela imposição do posto de visa de um sobre o outro. A indicação da pessoa envolvida com o sentimento de amor essencial gerado pela humildade e aceitação do outro, como ele é, com limitações e qualidades. Então, eu vou ter compaixão. Aquele é uma pessoa que está com dificuldade, assim como eu também tenho, e eu aceito da forma que é. Aceitação da pessoa que está ali querendo impor, sem, contudo, aceitar a imposição. E é isso que é importante. Qual que é a diferença de aceitar a pessoa e não aceitar a imposição? A situação é a pessoa, mas nós normalmente falamos, você é uma pessoa não. A pessoa não é uma pessoa não. A pessoa está. Ela está. É o momento da existência. Então, a imposição é o momento da existência daquela pessoa. Então, ela não é aquela pessoa. Ela não é aquilo. Ela está tendo atitudes. Compreensão do movimento egoico do outro, buscando, se possível, equacionar o conflito por meio do diálogo. Tudo bem. Eu sabia que eu devia ter feito mais esforço para você também. Equacionar o conflito por meio do diálogo, no qual cada um cederá o seu ponto de vista para buscar um ponto de vista único que seja consenso entre ambos. E aí vem a resolução do conflito. Isso é o que? Uma relação madura. É uma relação que conseguiu alcançar como administrar as dificuldades. Podemos fazer isso? Podemos. A partir do momento que os dois estejam dispostos a isso. A gente pode estar sempre continuados e precisando. e disciplinados. Muito bem. Mas eu acho que nesse ponto, o espiritismo, principalmente, falando pela nossa relação, espírita, ajuda muito a gente. Diferente de uma relação, às vezes, que só uma das pessoas é espírita e o outro não, eu fico imaginando como é que é uma relação assim, sabe? Porque, assim, a gente sempre vai cometer erros, a gente sempre vai ter problemas, a gente tem sempre que está se policiando, ninguém é perfeito lá, porque não. E ainda mais no momento de estresse, às vezes, a gente, a maior parte das vezes, a gente até esquece das coisas, todo o ensinamento, de tudo que a gente tem, a gente vacila. e aí eu fico pensando assim, como é mais fácil, como é menos difícil lidar com alguém que está no mesmo barco que você, né? Que está... ter a consciência daquilo ali. Isso é uma coisa importante, não. Veja, vamos analisar isso por alguns pontos bem importantes, porque aqui é uma reflexão importante. Bom, sem querer colocar que ninguém que não está em uma relação que não é assim, é menos meritório de estar, mas é o trabalho diferente que a pessoa está desenvolvendo, certo? Não necessariamente. A grande questão, o grande trabalho não é convencer os outros a serem espíritas, mas se auto-melhorar. Com esse auto-melhorar, nós estamos exemplificando. E ao exemplificar, se a outra pessoa estiver aberta, ela vai ser contaminada por esse bem. Não vai ter como ela ficar afastada, por mais que ela não precise vir na casa espírita, mas o contato, essa troca diária vai auxiliando a pessoa a mudar a forma de pensar. A grande questão é que muitas vezes casais espíritas se acham também que estão em privilégio de ter nessa situação e fica tudo na parte conceitual, na parte teórica, que é uma parte grave. o grande convite, por isso que a gente tem tentado trabalhar tão forte a questão das virtudes aqui no ArtexS, o movimento espírita ainda está muito permissivo com essa situação de falar, 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 palavras delícias e não assentir. O que nos faz sentir o conhecimento são as virtudes. É o que nos assentia. E ninguém está falando que vai ser fácil passar do conhecimento e sentir. E nem se ele tem que mais graça a vida. Talvez algumas coisas sejam outras coisas. Talvez seja o primeiro passo nessa vida. mas é tudo o esforço. Como o Bruno bem falou, todo o esforço que eu fizer vai ser colhido. O nosso convite, como o próprio Espírito Erássico nos faz, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala. O terreno está pronto. com toda a certeza, de novo, ecoando palavras do próprio Felipe. Das relações confituosas que nós vamos lidar no planeta de provas e expiação, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, a relação conjugal vai ser a mais trabalhada. a relação conjugal, a relação dos filhos, ela é muito trabalhosa, mas ela não é a mais por causa que existe um sentimento em geral de amor, de contato, que me faz compreender aquela situação. Essa criança saiu de dentro de mim, seja do pai ou da mãe, saiu do pai também. Em algum momento saiu. saiu do pai também. O menor pedaço saiu de dentro do pai. Você é aquele menor pedaço. mas, na verdade, eu posso falar tanto de família, mesmo de filhos adotados. O saiu de dentro não é só fisicamente. O amor, o relacionamento que você tem, a compaixão que a gente tem com os filhos é diferente do que a gente tem com o outro. e o cônjuge é aquela história de você, principalmente numa sociedade como a nossa que vivemos hoje, você, a coisa mais grata que nós vemos, coisas mais gratas que nós vemos nos dias de hoje são pessoas que pegam desculpas problemas, dificuldades de relacionamento simples como você é muito cabeça dura ou você tem esse problema e marcaram que essa é a justificativa para se separar e não que é eu conseguir me trabalhar. O que eu vou fazer? Vamos pegar o ambiente do trabalho. Uma pessoa que fica pulando de empresa para a empresa para encontrar o chefe ideal. Não é bem visto no mercado de trabalho? Não. Só que se sabe alguma coisa que é interessante a nossa sociedade não é só que uma pessoa se casa em cinco, dez meses não é só que uma pessoa se conhecia. Não é que eu esteja fazendo também apologia que é para a gente crucificar quem faz isso. Não, mas só para ver com compaixão para uma pessoa assim. Como uma situação triste? Como é triste, depurado uma pessoa buscando cinco, dez pessoas diferentes que não consegue achar dentro de si? isso aí. Então, isso é a gestão de lá. Vamos em frente para a gente poder finalizar que daqui a pouco o monstro tem que dormir. Daqui a pouco assim você vai comentar e você vai dormir e faz um filme. então, agora vem um ponto importante para a reunião de hoje que é o que o Eric falou da questão do saber e do não sentir. Meu ex-marido se diz espírita e eu me dizia espírita. E como que a gente com o conhecimento que tinha acontecido ou que aconteceu? Falta autoconfírito, autoconfírito, conhecimento eu achei que a gente estava no mesmo barco também. Eu acho que falta esse negócio de beber o escritismo assim. É uma vida como espírita muito legalmente depois que eu conheci o projeto. Porque o Brasil está exame de protínio e você vai se tornando a base e você continua agindo corretamente. Continua no ritualismo, né? Exato. Vai ao estudo como quem vai a igreja no judeiro de manhã. Então, uma noite como quem vai a sinagoga e nada. Desculpa, eu não sei. Só para exemplificar o... Às vezes a gente... Ah, mas olha só, quando eu disse também, quando eu dei o exemplo também de que às vezes eu acho que o casal tem uma mesma sintonia, assim, é mais... Não é mais fácil, é menos difícil da gente se concentrar e poder. Também existem os casos de gente que não tem nada a ver com isso que estão na mesma sintonia e que procuram. Então, assim, não é efetivamente só o espiritismo, é uma coisa só na de... É reflexão mesmo, auto-reflexão, auto-conhecimento. Eu costumo dizer, assim, quando eu escuto alguém e falasse para mim, ah, porque eu sei o que que eu quero ser espírita, eu sei o que, ok, mas independente do ser espírita, quando eu venho para lá, eu digo, eu falo para o Bruno, eu vou para ver se eu sou de terapia. Eu falei, ah, eu estou indo lá para ver se eu sou de terapia. Eu preciso de terapia hoje. Porque às vezes a gente fica um tempo, às vezes, eu fico assim, eu sinto falta, assim, sabe? Porque quando a gente vem também, parece que o assunto daquele dia ali veio, né? Especialmente para você, assim, e o que me faz refletir muito, me faz, acho que me ajuda muito aqui, ainda mais aqui, hoje, para todo mundo, assim, a gente fica meio piradinha aqui, se a gente não está na forma, da nossa sanidade mental. E eu acho que ajuda muito, assim, eu sou de terapia disso, sobre o nosso deserto, o que o legal acho que a gente vai levar para todo mundo, todo mundo precisa do seu deserto para refletir, se autoconhecer melhor, né? Para o controle está muito mais rápido, né? Para se avaliar. Então, por que existe a relação conjugal? Nós temos que compreender que ninguém é colocado uma relação conjugal simplesmente por questão de débitos espirituais que acontecem com maior deficiência. Pode acontecer? Pode. É o que acontece com maior deficiência? Com toda certeza. Mas, nós estamos juntos para o crescimento individual, o crescimento pessoal de cada um. E que os dois tenham alguma coisa a desenvolver, os dois estão no mesmo nível de inconsciência, os dois estão tendo oportunidade de acesso à consciência como apresentação espírita, ou apenas um deles? Ou apenas um deles? A grande questão é como é que nós fazemos para sair desse processo de dependência psicológica, extremamente grave, muitas vezes não só psicológica, mais material também, social, passar ao nível de independência psicológica. Qual que é essa linha tênue que me tira da dependência para a independência psicológica? A independência psicológica de que está certo é a relação da situação do relacionamento conjugal, eu vou estar esquecendo que aquilo, eu conquistar essa independência psicológica que não me ajudou a ser o melhor de ser o irmão. Não! Bebe! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu acho que eu vim aqui de novo, vai lá um pouquinho que vai ser as suas traquias. Tchau, bom, 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 bom. Agradeço a prazer. A gente falou bastante até agora, a gente estava falando literalmente sobre isso sobre o pessoal de ter conhecido. A independência psicológica era conquistada a partir do momento que eu consigo iniciar a sentir esse conhecimento, por exemplo, espírita ou evangélica. A partir do momento que eu começo a compreender os ensinamentos do Cristo na minha vida, consigo implantá-los de forma coerente e conquistar a independência psicológica, minhas atitudes vão mudar, por isso que agora essa linha não é mais tão fechada e a minha vida se torna melhor. Não dá nenhum. Então, essa independência psicológica gera a minha dependência e essa interdependência você também é fogo, não é? Você só quer que você vai incomodar ela, seu porquinho. Vem, Didi, vem aqui, traz aqui para o papai. Dá para o papai. Dá. Interdependência social. O que seria, no fim das contas, ao conquistar a independência psicológica, o que seria essa interdependência social? E em forma mais prática, o que é o cumprimento da lei de sociedade? Em forma consciencial. A convivência, tanto na família, no núcleo mais fechado da família, quanto o trabalho, atividade financeirosa, tudo, de maneira autoconsciente, sabendo o seu usar no todo. Tem uma coisa que o Alírio fala com uma frequência muito alta que nós devemos tentar buscar compreender a fundo, que é estar no mundo sem ser do mundo. Isso é interdependência social. Eu estou no mundo, eu preciso do mundo, para mim, para mim, Eu preciso do mundo, neste momento, para me auxiliar, oportunizar as provas e as friações que eu tenho que passar. Mas, ao mesmo tempo, eu vou saber que eu sou um cidadão mortal, eu sou muito mais do que isso. Sentir-me dessa forma, sentir-se independente, psicologicamente, do cônjuge, dos filhos, da família, da sociedade, do ambiente profissional, poder compreender que pode auxiliar, e deve auxiliar, mas, se eu trabalho principal, eu consigo. Estar conectado, viver de uma forma hedonista, né, estou conectado a todos, não de uma forma egoísta, ouvi-lo só para mim, mas só que eu vivo para mim e para os outros, né, deixar de lado que os outros não existem e também não deixar de lado que a si mesmo existe. Tem pessoas que abandonam tudo com a ideia, uma compreensão do espírito de São Francisco, por exemplo, que é abandonar o eu completamente, como se eu não tivesse responsabilidade para comigo mesmo, e compreender o que tem. É uma analogia bem simples, é a história de você colocar a sua máscara primeiro no avião, porque se você desmaiar, você não tem condições de ajudar ninguém. Então, primeiro, você tem que se ajudar para ter condições de ajudar quem vai de novo. Então, dentro dessas desfuncionalidades no relacionamento conjugal, gera-se a carência que é muito grave, que é muito grave, e a aproximação recíproca por falta de sentir, falta de estar com o outro, pois carentes, vazios, tentando, se preencher. E esse ponto é muito importante, porque na sociedade matéria desse problema que nós vivemos, essa carência afetiva gera o quê? Carência afetiva dentro do relacionamento com a organização. Gera buscar a atividade fora da organização. Gera até as traições, esse movimento vazio que existe, se eu não consigo ter o que eu quero dar em casa, não vou estar fora. Isso é muito grave, porque acima de tudo, honestidade também é uma virtude, mas é uma virtude muito básica. Às vezes a pessoa busca no outro o preenchimento do que sempre falta em si. Às vezes não é uma coisa que falta, não é o outro que te preenche. Mesmo que você busque fora do casamento outras coisas, esse vazio vai sempre permanecer ali, porque é você que você rege, não é tu. É por isso que a gente volta ao gráfico anterior. É por isso que a gente volta ao gráfico anterior. Desculpa. Por causa que se nós não tivermos independência psicológica, não conquistarmos isso, eu vou achar que o problema está sempre do outro. Não, isso que eu falo, de uma maneira geral, quando a gente identifica no outro muito o problema, normalmente o problema é para a gente. A gente é só um espelho, ele é só o outro, é só o nosso espelho, que a gente se vê ali e tem aquela dificuldade. Existe um estudo da psicologia que se chama projeção, mecanismo de projeção. as pessoas projetam o outro que elas têm em si, e em inglês eu acho que é até melhor a forma que ele se refere a projeção, a mirror, a pessoa se enxergar no outro. E, claro, que gritar que o problema está no outro. Mais fácil. viajar. Então, dentro desse sistema, o eu, deficiência de auto-amor, eu não tenho auto-amor, eu vou buscar um amor externo, sempre externo. Projeto tudo no outro, gerando extrema insegurança, codependência, porque se o outro não está ali, eu não consigo achar nada, tem um processo externo, produz energia repulsiva, pois a pessoa se torna dependente e pegajosa. Não há troca de energia. E aí, vem os processos de apego, ciúme, e a traição. Não tinha adiantado a outra. A traição é muito comum acontecer nesse processo. Os dois primeiros da mesma coisa é quando a dependência está dentro de um relacionamento. a traição é um gesto. Não importa a traição, a traição é como a pessoa se justifica na questão de falta de afetividade. Eu não tenho que eu consiga que eu vou buscar nada. Então, também é um problema interno do relacionamento, por mais que pareça ser externo. E a pessoa, o cônjuge que está sendo traído muitas vezes se sente como se não tivesse também nenhuma responsabilidade na firma, de novo, é um processo. É um processo. permissivamente, permiti que a pessoa entrasse com esse tipo de projeção sobre mim. mas você não acha também que isso também está um pouco relacionado com a cultura cultural? Sim, materialismo, sociedade materialista. por exemplo, aqui eu não sei porque não tem essa intimidade com o Canadá em geral para dizer isso. E a gente vive também num país com muita diversidade cultural. É difícil dizer isso. Mas, tipo, se a gente for pensar em Brasil, por exemplo, que a gente tem mais conhecimento de alguém praticamente de uma rapaz da briga lá, como é comum, assim, é uma coisa meio que de machismo mesmo, assim, é tipo, o cara, todo mundo meio que pular cerca, buscar, trair, mas é uma coisa assim, até meio que é como se fosse uma tela, uma educação, assim, sabe? É uma coisa do tipo, se você não trai, você é... se for um homem gay, entendeu? Se você quer, você não está... É uma coisa meio que... Uma sociedade vazia, né? Uma sociedade tão superficial, tão triste, né? O que a gente vê? É o caso que a gente falou na última reunião que a gente teve, um grupo um pouco maior, que é o caso da... aqueles relacionamentos que se dizem abertos, que você literalmente já não tem mais nada, tem o... não dormiu, não sentiu, não é na cama, não tem o que isso seja para mim. Você vai começar a justificar, não tem o que... tem a conta que vão separados, dormem com pessoas separadas e de vez em quando não tem você, quando tiver... Ateí, é o bromeio escondendo a gente. Ah, e isso é muito grave, porque nós vemos uma sociedade, por exemplo, a sociedade francesa, na França, mas ela tem muito disso, não é? Eles cultuam isso, quem mora em Montreal sabe que eles tentam, principalmente as mulheres buscam isso, chamam isso de feminismo, não é? Isso é uma mulher agressiva, e isso vem erradicado lá, erradicado não, mas herdado da cultura francesa, que é muito forte isso, então na França, traição não é vista de mãozória, na França é natural, não é? Tudo bem. Tem que fazer pela casada e os homens com namorado, não é namorado, é pequeno amigo, pequeno amigo, não tem que falar diferente, não é? Exatamente. Não, eu vi uma vez um homem, claro, Montreal, um homem falando, casado, falando de uma namoradinha, uma pequena assim para mim, você me lembrou de uma pequena sobre a criança. Você não é casado? Não. Ah, tá. O que é diante que já era... E aí ia falar, pô, ele é aberto demais. Isso daí é uma outra coisa, assim, eles sabem, mas não falam, é um tabu entre eles falar sobre o assunto. A gente sabe, principalmente em casais franceses, eles vivem nisso, os dois vivem nisso, mas não falam sobre o assunto. Ou seja, é um tabu falar sobre... Não tem por que eu ficar falando com quem eu fico para você. Eu acho que isso. Eu sou casado. Eu acho que o primeiro é, se você só mais dar um exemplo, vamos lá para a sociedade. Vamos lá. Dois, de quão a sociedade nos está a ver, essa é de 10 instantes. E a gente já vê como eles já repudiam, papai, para saber, e eu acho que esse movimento está ocorrendo muito. Isso é uma tristeza, porque para você reverter isso, trazer a sociedade de volta, é muito difícil, numerador, é que você vê todo o prejuízo que isso tem para a sociedade, quando as pessoas começam a se comportar extremamente no acontecimento naturalista. É muito complicado nesse aspecto. Eu acompanho de longe, de longe, não é tão assim de perto, não é tão churro, mas de longe acompanho mais do Brasil. Eu vejo como as mulheres hoje no Brasil existem um movimento feminista, elas chamam de movimento feminista, que é essa da liberdade, como de ter os mesmos direitos que os homens. Só que assim, gente, não é porque o homem trai, que então, também tem direito de trair, se é uma coisa meio assim, não é bem assim, tipo, o cara está errado lá, se está errado também. Mas eu acho que de novo, isso é o tema que a gente exatamente está falando, é carência afetiva, eu tentar buscar uma coisa errada, que eu sei que é errada, e pintar como uma coisa certa. É, e a mulher também brigando por, assim, não só por direitos iguais, mas tipo assim, não significa que você tem que estar em relacionamento sobre o livro, não tem nada a ver isso, mas assim, mulherada, tipo, brigando por aborto, sabe, direito de aborto, direito de, uma série de coisas, tipo, não é porque você não é contra o aborto que você é machista, entende? Não é isso, mas é assim que está o cenário, assim, é assim que está sendo enxergado o cenário. Bom, muito bem, gente, a gente ia tentar finalizar a crença que tinha, com 12 mil, a gente, para, falar, e tem três questões de livros de espíritos, né, que se fala da questão, se pergunta se homens e mulheres são iguais, os espíritos respondem, que tem direitos, indiscutivelmente, mas as tarefas são completamente diferentes, a gente falou um pouco disso no nosso negócio, a palestra sobre o amor materno, né, o amor incondicional materno, as funções do homem e da mulher são diferentes, e aquela coisa, os direitos são os mesmos, somos espíritos da mesma maneira, mas querer dizer que homens e mulheres são iguais fisicamente, é uma coisa humana, é uma coisa, é uma coisa fora de propósito, né, mas é essa história, tem um cartaz, agora eu não consigo, agora eu não consigo lembrar o que é, sobre a questão do amor, que fala, ah é, que fala que bactéria e mate é considerado vida, como que um embrião até os três meses, até os três meses de idade não é, na questão do aborto, né, dois pesos e duas medidas, mas é, e a gente vê, né, o triste resultado do aborto não ser criminalizado aqui no Canadá, por exemplo, é a permissividade, de dar permissão de fazer tantas besteiras que você quiser e você acha que você vai lá e com o amor que você não serve, não é um cartaz que está meio de ver isso, por exemplo, então, mas é, você sabe qual é o coração brasileiro que eu faço? É, então, várias pessoas, não, tem que descriminalizar, porque aí algumas pessoas que fariam o aborto de qualquer maneira imóvel não vão mais morrer, minha opinião é dar faca na mão de um bebê, você está dando para uma pessoa, para uma população, uma ferramenta que vai se voltar contra eles mesmos, né, é a liberação da maconha no Canadá, é dar uma faca fiada na mão de um bebê, minha opinião pessoal. O bebê é uma uma analogia para falar de consciência, falta de consciência. Eu não sei como que está, tem alguns outros lugares que já legalizaram o governo, o Uruguai, mas aqui, aqui, a questão, uma das que mais me preocupa forte, realmente, essa situação, pessoas terem a possibilidade de ter correntes de maconha no mercado, duas ou quatro, quatro, não importa quantas pessoas e mais. E essa situação é grave porque uma criança que vai comer inclusive morrendo no seu carro, essa situação é uma parada cardíaca, como é uma quantidade elevada, etc. Então, é muito grave. O Guilherme fala que é muito comum receber pessoas com animais intoxicados, cachorro, gato intoxicado. Esses dias atrás, eu recebia um vídeo do WhatsApp que eu fiquei abominado. Estava pescando, pegaram o peixe e começaram a dar cigarro, imagina se for uma coisa. Pode parecer uma coisa, tanto faz. A quantidade de fumaça está dando cigarro com o peixe, como assim, sabe? muita maldade, não sei lá, gente. É muita inconsciência, é muita falta de pensar nas consequências, muita falta de pensar. É muita falta de pensar. Exatamente. Consciência completamente amortecida, falta de respeito com a natureza, é falta de respeito absolutamente tudo, mas para mim tudo volta na inconsciência, que é o mesmo problema da questão do amor. É a inconsciência. Vamos encerrar, então? Quem gostaria de fazer uma seleção no ensinamento? Menos você. David, vai, faz o encerrado para você encerrar os seus. Como está? Se eu quero botar essa camisa também. O nome reventa do jeito da vida. Vamos beijar. Amado Mestre Jesus, com os corações cheios de gratidão, hoje saímos daqui um pouco mais leves, um pouco mais felizes, um pouco mais informais, e com a semente da informação plantada, Mestre, pedimos orientação, o ajudo, através dos meitores da nossa casa, dos nossos anjos de guarda, essa semente desse conhecimento, desse pequeno grande nosso estado, brote e vir um ar forte, cordoso, na qual nós estaremos e pousando nossos sentimentos, estaremos despertando nossas consciências para viver todas as verdades, todas as leis e as luzes, que o Mestre veio, nos exemplificados, nos estávamos. Pedimos também que todos nossos irmãos que aqui estiveram hoje, todos os que não puderam estar, essa luz, que ainda talvez assistam pela internet, que possam também se alimentar um pouco de todo o conteúdo que nós vemos aqui das nossas crianças que estão aqui hoje também possam sair daqui com mais e mais são gentis e mais para nós que é sensacional. Olha que essa saída aqui vai aqui. Ah, meu Deus. Só um pedaço de pudim doé. de pudim doé. Eu vou me pegar para dentro do bicho do hélio. Bicho? Eu sempre brinco. Desde que, é, só chamar a coisa. Desde que eu tive filho, eu sempre brinco. Eu falo para o pai e mãe, é que nem lembro o desenho dos químicos. Lembra o que era a lata de lixo dos químicos? Era um dinossaurinho que ficava dentro da pia, aí eles pisavam na pata do dinossauro, o dinossauro abria a boca e eles jogavam o resto de prata assim na boca do dinossauro. Eu sempre falo que depois que eu tive filho, eu me sinto que nem os dinossauros lá do bicho dos químicos. Tudo que os filhos não compram, você vai lá e faz o resto. uma coca cheia acho que tá dando uma coca cheia. A do Moa. Bom, no Moa normalmente não deixa uma coca cheia. Não? Não. É, acho que é da madame na coca. A única que eu vi tomando era ele, mas pode ser que eu tinha... Cadê a Sossô? Cadê a Sossô? Cadê a Sossô? Não sei. Cadê a Sossô? que coisa solta pra mim ali Bruno solta ali pra mim ali o cabo ali atrás esse preto vou comer não que linda que linda aliás, pela segunda vez esse ano, comecei a dos pais para os pais é isso aí, Bruno é isso aí, Bruno é isso aí, Bruno lembrar de ligar lá no Brasil é isso aí Obrigado.